Um trechinho do que disse o ex-governador Welton Dias a respeito desse encontro que terá então com o senador Castro aqui no Congresso Nacional. Vamos ouvir, vamos assistir o que disse o ex-governador Welton Dias. Na reunião que tivemos hoje com a presença do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, a presidenta do partido Gleici Hoffmann, várias missões, o diálogo com a Câmara, o Senado, o Judiciário para uma transição segura que ele deve estar anunciando nos próximos dias, a coordenação após entendimentos sobre o cumprimento da lei, da regra de transição estabelecida em lei com o executivo aqui, com a colaboração do Tribunal de Contas, da União, do Congresso Nacional. Cube a mim, a pedido do presidente, fazer uma agenda que já está marcada para quinta-feira com o nosso querido senador Marcelo Castro, relator do Orçamento Geral da União, onde vamos estar nessa comissão com um grupo de líderes parlamentares para garantir que a gente tenha o acompanhamento sobre a execução orçamentária de 2022 e também a elaboração do orçamento para 2023, levando em conta o projeto vitorioso aprovado nas últimas eleições. É um trabalho que quero fazer com outros líderes, com muito carinho, com muita determinação.